Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando aqui no canal, como vocês já viram no título aí, mano, eu vou trollar minha namorada, é isso mesmo. Então já deixa muito like aí, meta de 10 mil likes nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem, demorou? Rapaziada, é o seguinte, mano, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês aqui o que eu vou fazer, mas eu tô assim, ó. Mano, se você é novo, já se inscreve no canal e acompanha o vídeo. Seguinte, rapaziada, eu vou chamar ela pra sair, tá ligado? Vou mandar mensagem pra ela e assim que ela chegar aqui, mano, eu vou tá jogando e quando ela chegar aqui eu vou falar que eu vou pra um festival de pipa, mano, não vou sair com ela. Então imagina a mancada, como ela vai ficar a pé da vida. Então, vou pegar meu celular aqui, mano, vou mandar mensagem pra ela, vamos ver o que ela vai falar. Aqui, ó, vamos mandar, boa tarde, amor. Boa tarde, amor. Dá pra ver? Tá online. O cara não tá focando. É, respondeu, rapaziada. Tô tentando focar, mano, não tô conseguindo. Vou deixar o celular aqui em cima, aqui, pra ver. Boa tarde, amor, respondeu. Vamos perguntar pra ela se tudo bem. Tudo bem. Responde rápido. Tudo sim, você, tô bem. Tô bem, rapaziada. Vou perguntar, tá fazendo o que? Fazendo o que? Mano, vai ser muita mancada. Tô de sim, que nada. Tô de boa. Vamos ir no shopping assistir o rei leão. Será que ela vai aceitar, rapaziada? Vamos no shopping assistir o rei leão. Quero. Tá, vou falar pra ela vir pra cá, pra minha casa. Aí a gente vai, rapaziada. Só quando ela chegar aqui... Quando ela chegar aqui, eu vou dar um troll nela. Agora, bem pra cá. Vou te esperar em casa. Ela falou, beleza, eu vou me arrumar, já já tô aí. Então, rapaziada. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Então, rapaziada, mano. Já chamei ela pra ir no cinema, assistir o rei leão comigo. Ela vai se arrumar e ela vem pra cá, mano. Ela mora, tipo, numa outra cidade. Então, já... Mano, ela vai ter que se arrumar. Vai ter que chegar aqui. E ela vai falar que eu vou soltar a pipa, mano. Em vez de... E assistir o filme com ela, meu. Eu não sei qual vai ser a reação dela. Então, já vai deixando o seu like, ativa as notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Demorou? Eu vou posicionar a câmera aqui. Assim que ela chegar, mano. Eu já vou estar jogando Free Fire de lei. Deixei posicionadinha aqui. Ela não consegue ver a câmera. Tá bem no canto. Coloquei um pano aqui. Assim que ela chegar, mano. Vou estar jogando Free Fire. Ela falou, tá bom. Eu pedi pra ela avisar. Avisa quando eu estiver... Estiver perto. Duas horas depois... Estiver perto. Sim. Seja com a câmera. Seja com a câmera. O qual é a câmera? A câmera não, por favor. Você pode mais abrir? Não, a câmera. A câmera não. Seja com a câmera. Beleza, tá bem? Beleza, tá bem? Beleza, tá cansado, agora não gira aqui. Cheguei, 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 cheguei. Eu acho que foi o único que não assistiu o video no desenho, pra cá... Você também tá brincando? É a mesma coisa do filme... Não, você já deu Não Não, você já deu Tira, filha, eu assisti a pica-pá E ele deu passado Assisti a pica-pá, ué Nossa, tá bonita Esse aqui Esse aqui Já subiu pra jogar de vez? Não, nem joga direito Esse aqui A gente nessa casa aqui A gente nessa casa Nossa, tá travando isso aqui Nossa, tá meio capão Tá travando isso aqui Muito cansado Tá animada pro filme? Não, não, não é capo É muito bom Não, não, não Acho que você É Esqueci a gente fala, né? Não, não é capi-pá Não, não é capi-pá Não, não é capi-pá Não, não é capi-pá Acabou de me mandar mensagem Vai dar pra gente Pra assistir o filme Que aconteceu a mãe Não, não é capi-pá É, lá do lado do choque Agora? Acabou de me mandar mensagem Que ruim Acabou um festival de pico Agora Do lado do choque Ele teve o dia inteiro Que eu chamar Ele chama agora Mas é agora o festival? Agora? Sim Você era pra tacar a banda, não? Não, mas eu não fui Eu tenho que gravar lá Eu gravei Aí a gente pode ir amanhã Você fez eu sair da casa Pra chegar aqui E você falar que vai sair com o menino É rapidão Hoje eu vou e volto Rapidão A gente vai assistir Eu só vou soltar um pico Eu quero ver Depois você vai soltar Poxa Você não vai deixar ele não? Volta aqui Tá quase choro Amor Volta aqui É só um festival só, pô Amanhã a gente vai assistir Mano, o que você tá fazendo? Tá asgando os olhos? Não, eu quero ver como... Não, não dá Tá aqui meu pico Tá gravando aqui É trollagem aqui, ó Por que você rasgou meus pipa? É, vai assistir pipa Você vai troar agora isso aí, ó Tá gravando É trollagem aqui, ó É só uma trollagem Você vai... Precisa rasgar meus pipa? Lógico que precisa Precisa o quê? Qual que você fez aí? Vai, já cola já, filho Não vou colar nada Vai, se vira Tá gravando razão? Sim Manara Vai aí, ó Tô trolando você A gente vai assistir o filme, ó Aqui a câmera, ó Tá gravando, ó Tá vendo aqui Vamos assistir o Rei Leão Oxi Precisava rasgar meus pipa? Precisava Oxi Ai Pede um like aí, pelo menos Rasgou dois pipa pra mim Rapaziada, ela veio rasgar meus pipa Mas você acredita nisso? Só uma trollagem só, tio Como você sabe como eu sei pra estar aqui? Eu sei, né? Rapaziada, mano Ela veio rasgar meus pipa Vocês acreditam? Deixa o like aí Meta de 5 mil likes nesse vídeo Ó Que eu vou trollar ela mais vezes Não vai não Vou sim Não vai Não vai Você vai rasgar meu pipa Você vai colar aqui, mano Olha, rapaziada Rasgou os pipa, mano Três pipa, ó Vai ter que colar, filho Ó lá Se vira, filho Se vira Se vira Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem no canal Deixa o like aí, demorou? Trolei essa doida aqui, tá bravinha Que a gente vai assistir o filme, louco Oxi Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Forte abraço Tamo junto Falou, família Pro lado Ai, que pedido Pro lado